E aí pessoas, beleza? Vamos continuar aqui a nossa campanha. Agora estamos na primeira corrida da quarta campanha do jogo e com o nosso carro magnificamente lindo. Realmente agora tá com a aparência decente, né? Acabou aquele carro todo enferrujado, feio, com aquela roda ruim, tudo feio. Agora, ó. Ih, travou tudo. Mas, ó. Nossa, agora sim virou um carro de verdade. E aí, tá travou tudo. Nossa, olha isso, cara. O meu apagou. Tô triste. Essa pista aqui, muito fechada pra mim. Eu não faço as curvas abertas, eu vou fazer assim. Mas dá pra ganhar assim. A gente roda esse cara aqui na sujeira mesmo. Essa curva aqui, ó. Não é difícil não. Eu que sou, inclusive, na silênia mesmo. Meu Deus do céu, a situação do meu... Que sujeira é essa? É aí que tá o problema, né? O carro tá lindão por fora, mas por dentro ainda não é grande coisa. Não tá ruim, mas ainda não tá... Eu não acredito. Eu perdi a corrida. Eu perdi a corrida errando a curva mais fácil que tinha. Meu Deus do céu. Se eu perder, vai ser muito merece... Não, não, não. Mentira. Eu falo pras pessoas que eu tenho um azar muito absurdo e ninguém acredita. Mas vocês viram aqui, ó. As quatro voltas, fiz de boa. Em nenhum momento, cheguei perto de bater ali. Na última volta, eu bato. É, agora eu bati na primeira, ó. Eu nem fui fazer graça, nem nada do tipo. Eu sempre fui fazer a curva. Olha o carro do bote. Quase igual, né? Olha! Caraca! Ah, agora que eu me vejo, eu tenho que colocar o banco também. O carro tá todo bonitão por fora e o interior do carro é um banco que velho rasgado. E sujo ainda. Beleza. Beleza. E o jogo me taquem primeiro ainda. Nem sei se eu tenho primeiro, mas aparenta, tá. Não adianta eu mudo aquele lugar de... Lugar de lugar, eu ia falar, tá. Eu mudo o... O temporizador de lugar, mas ele sempre volta. Então, fazer o que, né? Eu não sei o que que eu... Meu Deus. Eu não sei o que que eu compro pro meu carro que vai... Aumentar a velocidade de ré dele, que é uma das coisas que eu mais tô precisando. Deixa eu ver se... Eu nem sei se eu ganhei. É, ganhei. Muito fácil. O jogo nem me ajudou. Completamente fácil. Fui tudo calculado, não é verdade. Perdi a primeira só pra... Dar uma graça na partida, né? Fora pra segunda corrida. Acho que dá pra fazer umas três, dependendo do tempo dessa. Oitão. Eita. É a volta mais rápida? Eu não sei que modo é isso. Ah, é a eliminação. Ah, na minha frente. Oh, que isso. O carro do cara é muito mais rápido. Que? Oh, aí... Oh, por favor. Se alguém é humilde aí, gravar isso... Não, não faz sentido. Sei lá. Só acha um jeito de mandar pro grupo dos desenvolvedores do jogo. Eu também vou tentar. Esse bug aí já tá irritando, na moral. Falei que eu gosto do jogo, ele é da hora. Só que... Olha por que que eu tô em segundo com o cara mega na frente. Porque o jogo simplesmente faz o poste quebrável, não quebrar e parar meu carro. Isso é muito zoado. E atrapalha pra caramba. Aí, ó. Da hora. Perdi por causa de bug. Isso que eu falei. Preciso mandar pra empresa, né? Não é um probleminha... Normal ou irrelevante. Fazer não perder. Aí, ó. Super legal. Super legal. Caramba, né? Eu nem vi que arrancou tudo da traseira do meu carro. Cadê a traseira do meu carro? Devolve. Meu Deus. Ó. Não, é mentira isso. É mentira. Eu vou perder, que é postar campo. Eu tinha pego uma vantagem absurda. Agora o cara tá na minha corra. E deve ser aquele amarelinho de novo. Porque o carro dele é super rápido. Ih, bateu no bot. O bot bateu no bot. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha a porta abrindo. Que é que dá, né? Eu com certeza vou fazer alguma cagada pra perder pra esse cara ainda. Acho que nem dá, né? Mas. Viu? Foi só agraçar que eu ia parar que deu certo. Tudo calculado de novo. Todos os passos são, obviamente, calculados. Vamos ver o que a gente ganhou. Novo membro. Eba. Sua equipe está crescendo. Lauren é especialista em TI. Quero ajudar você a aumentar a potência do seu motor. Ela sabe tudo de aproveitamento de eco. E vai garantir que a caixa de campo funcione preferentemente para que seu corra... Seu corra... Seu carro corra mais rápido. E tá aí a piazinha. Ah, eu vou... Vou trocar os bancos. Colocar uma DX Racer no meu carro. E vou finalizar o vídeo por aqui. Eu até gravaria mais. Se não fosse esses bugs. Olha ela aqui. Queria saber se alguém souber. Queria saber se alguém souber. Então, se alguém souber... Se tem que ativar as habilidades delas. Ou já ativa sozinho, sabe? Ela entrou para a equipe. Então, a potência do meu carro já aumenta. Se alguém souber me dizer. Queria muito... Aprender sobre isso. Se eu tenho que ativar a habilidade delas. Ou já faz sozinha. Ah, ele é a DX Racer. Tá aqui. Hum, o vermelho é legal. Ele combina, né? Com o não vermelho. Deixa eu ver se não tem um baratinho vermelho aqui. Ah, mas ele não é muito legal, né? É, mas ele não tem muita opção. Acho que eu vou tacar um preto mesmo. É esse aqui. Perfeito. Será que vem com porta-copos o nome da missão? Vamos ver. Vê só o que dá para comprar. Esse aqui. Colocar esse. Marcadores. Ah, esse aqui. É, acho que é isso. Então, espero que tenham gostado, galera. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, sugestões. E é isso aí. Falou!